Depois do novo decreto publicado pelo governador de Alagoas, Renan Filho, ontem, na terça-feira, por volta das 18 horas, além do transporte intermunicipal, também abriram suas portas alguns comércios aqui do centro de União dos Palmares. Vamos conversar aqui com o comerciante, que é o Jailson, que está por aqui com a gente. Jailson, depois aí de muita espera, muita expectativa, o comércio, o comerciante, você como comerciante aqui de União dos Palmares, pode abrir normalmente a sua loja, claro, atendendo as normas que são necessárias. Com certeza, Tenório, foi uma expectativa muito grande, não só minha, e sim também dos demais. Foi criado um grupo de WhatsApp dos comerciantes, e nesse grupo a gente conversava bastante sobre o retorno. E hoje, graças a Deus, é o grande dia para nós, é o grande dia do comerciante, é um dia de alegria, porque não só para nós comerciantes, para os colaboradores de a gente também, que dependiam das lojas e dos empresários. Então hoje, graças a Deus, é um grande dia do retorno das nossas atividades. Foi uma espera bem difícil, né, Jailson, porque quase cinco meses com a loja fechada, para manter uma loja dessa, para manter aluguel, para manter funcionário, foi meio difícil, né? A dificuldade, Tenório, a dificuldade foi muito grande, com a superação, foi uma experiência nova, mas que Deus, Ele nos ajudou, e estamos aqui. Muitas pessoas, muitos funcionários nossos, ficou, alguns com um início de depressão, mas a gente superou, a gente superou, a gente se controlou, e estamos aqui com esse início, e estamos felizes. A palavra é essa felicidade de reiniciar. Lembrando que, na frente da loja ali, tem um rapaz com álcool em gel, né, para que todas as pessoas que forem entrando na loja, já vão se higienizando com álcool em gel, né? É, o uso da máscara, inclusive, depois se você puder pegar lá na frente, o uso da máscara, a gente estamos exigindo. No estabelecimento, não entra ninguém sem máscara, porque no início, a gente achou, teve dúvida, hoje, a gente temos a certeza que a doença existe, o vírus está por aí, alguns colegas nossos foram infectados, alguns chegaram a falecer, e você pode ver ali na entrada da loja que a gente teve que contratar mais uma pessoa para ficar ali com álcool em gel na porta e controlar para a higienização da loja. Não só para eles a higienização, e sim para nós também se proteger, nós que trabalhamos aqui dentro. A gente dá para ver aqui, alguns pontos da loja, Jair, se eu ver aqui, tem, né, recipiente aqui com álcool em gel, álcool em gel, álcool 70, lá na frente tem também. Então a loja toda aqui é preparada para atender o cliente, se higienizar também, o cliente vai pegar uma peça, também é importante se higienizar, ficar preparado, né? Com certeza, a pessoa que trabalha no caixa da loja da gente também, está com a máscara, está com o álcool ao lado do balcão, está com a luva, ou seja, está dentro do padrão que a Vigilância Sanitária de Saúde pede. A gente está fazendo de tudo para que a gente fique no padrão. Muito bem, então está aí o comércio de União dos Palmares, está tentando voltar ao normal. É o novo normal, como costumamos falar agora, né? Então, aos poucos, as lojas estão reabrindo, depois do novo decreto que foi publicado ontem pelo governo do estado de Alagoas, o senhor Renan Filho. Então está aí, você tenha todo o cuidado. Vem para o comércio, só venha numa precisão. Precisou comprar uma roupa, precisou comprar alguma coisa na loja, no centro da cidade, venha com máscaras, né? Não esqueça de ficar sempre se higienizando, tendo todo o cuidado possível. Porque você tomando cuidado, o empresário também tomando todo o cuidado, então a gente vai voltar ao normal aos poucos. Se a gente não tomar cuidado, vai voltar tudo novamente, vai ter que ser fechado, infelizmente, né? Então, o importante é que a gente consiga combater esse novo coronavírus, não é isso, Jair? Com certeza. É como a gente ouviu o governador. Ele, aos poucos, está liberando e ele vai ficar observando a gente, observando as pessoas, para que a gente continue e evolua. Não volte como a gente estávamos. Não é isso? Então ele quer que a gente tome os devidos cuidados para que a gente avance. E aí 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 E aí